Eu costumava comer as coxas, não o nariz, orelhas ou mãos porque são muito duros. Se visse um bêbado dormindo, eu o mataria com minha lança, cortaria sua cabeça e me sentiria feliz. Quero voltar lá, cavar um buraco grande para enterrá-los. Não sinto vergonha de nada, eles me colocaram nessa prisão por nada. Essa foi a fala de José Donahel Vargas, o venezuelano que ficou conhecido como comedor de gente. Em 1957, nascia na Venezuela José Donahel Vargas Gomes, Vindo de uma família pobre que se dedicava à agricultura, ele não era um filho único, ele tinha no total 10 irmãos. E graças a isso, a situação da família era sempre as piores possíveis. No período em que estava na escola, José tinha diversos problemas comportamentais. Como em certas ocasiões em que ele dava gritos tão intensos que chegavam a assustar os seus colegas de classe. Algumas pessoas chegaram a relatar que durante esses episódios ele era possuído por espíritos e demônios, que te sugeriam coisas que o deixavam muito agressivo, sem nenhum motivo aparente. Esse e outros problemas resultaram em seus professores, sendo que chamaram seu pai até a escola. Porém, ele não deu nenhuma importância. Ele disse que aquilo era apenas coisas de crianças e nada que se precisasse de uma maior atenção. Devido ao seu mau comportamento, aos seus 11 anos, ele foi expulso da escola. Naquele momento, ninguém sabia, mas isso poderia se tratar dos primeiros sinais de um transtorno paranoide de José Donahel. Um dia, enquanto caçava pássaros com seu irmão, ele teria começado uma briga com o espírito que estaria o atacando. Ele até mesmo pediu ajuda para seu irmão, que insistia que não conseguia ver nada. Quando José abandonou seus estudos, ele se dedicou a trabalhar como agricultor. Além disso, ele ainda tinha o costume de roubar cabeças de gado e galinha de seus vizinhos. Devido a esses crimes, ele acabou sendo detido. Com o passar dos anos, os ataques de José se intensificaram e ficou inviável a convivência entre ele e sua família. Em um certo dia, enquanto estava comendo, José se convenceu de que sua mãe queria lhe matar e havia posto veneno em sua comida. Logo então, ele começou a perseguir a sua mãe com uma faca. Enquanto a perseguia, ele dizia que os espíritos naquele momento o estavam incomodando. Diante dessa situação, a sua mãe acionou a polícia. Ele então foi transferido para um hospital psiquiátrico, onde receberia o diagnóstico de uma psicose grave. Durante o período em que esteve no hospital, ele recebia a visita do seu pai a cada 15 dias. E sempre que o encontrava, dizia que já não havia necessidade de ele ficar ali e que já estava curado da sua doença. No tempo em que esteve lá, José realmente não teve nenhum dos seus ataques. Alguns meses depois, os médicos acreditavam que os seus transtornos já não eram tão graves a ponto dele ter que ficar no hospital e então o liberaram. Pouco tempo depois de sair do hospital, ele abandonou os remédios prescritos e parou de vez com o seu tratamento. Neste momento, todos os seus surtos e alucinações acabaram voltando. E com isso, veio seus gritos descontrolados e seus ataques violentos. A sua maior vítima era a sua mãe, que sempre era ameaçada com a faca se por algum motivo desse alguma ordem para José. A sua família o temia tanto que se trancavam em seus quartos quando ele começava com seus ataques paranoicos. José então decide sair da sua casa, já que na sua cabeça todos estavam sempre planejando algum mal a ele. Logo após, ele se mudou para uma cidade chamada Valência, onde até mesmo conseguiu um trabalho como segurança. Depois disso, ele chegou a voltar a morar com sua família algumas vezes, mas sempre tinha algum desentendimento e ele acabava os deixando novamente. No ano de 1992, enquanto tentava roubar algumas cabeças de gado, ele foi pego e levado para a prisão. Rapidamente, o juiz que cuidava do seu caso decretou que ele teria que ser levado para um hospital psiquiátrico. Não muito tempo depois, ele acabou sendo liberado, já que não apresentava nenhum sinal de perigo para ele ou para a sociedade. Nessa época, o seu pai chegou a pedir que ele ficasse detido, já que a sua família não tinha nenhum meio para controlá-lo quando ele tinha os seus perigosos ataques. Depois disso, José passou a viver pelas ruas e não teve mais nenhum contato com a sua família. A sua cama era qualquer lugar que ele pudesse encostar durante a noite. Dentre alguns locais da cidade, o que ele mais gostava era uma ponte onde seu primeiro caso de canibalismo foi registrado por volta do ano de 1995. A sua primeira vítima foi um homem chamado Cruz Baltazar Moreno. No dia do crime, a vítima estava bebendo em um bar com seu amigo. Ao ir embora, Cruz Baltazar, que estava muito bêbado, passou próximo ao local onde estava José naquela noite. Infelizmente para ele, exatamente naquela hora, José estava tendo uns dos seus ataques paranoicos. E ao encontrar a sua vítima, o golpeou repetidas vezes na sua cabeça. Quando ele já estava morto, com uma faca improvisada desmembrou todo o seu corpo, descartou os pés, as mãos e sua cabeça. E o resto o guardou para ser usado como seu alimento nos dias seguintes. A família da vítima, com o passar dos dias, viu que ele não voltaria para casa. E com o apoio da polícia, começaram uma intensa busca. No meio de tudo isso, uma coisa curiosa aconteceu. Um amigo da vítima chamado Francisco Antônio Lopes, enquanto estava bêbado, disse que Cruz Baltazar estava morto e ele sabia quem havia o matado. A polícia então o interrogou, mas chegou à conclusão de que o que ele dizia não era nada sério. Nos seus relatos, ele dizia desconfiar de um certo morador de rua da região, que teria sido o autor da morte do seu amigo. Algumas semanas depois do início das buscas, alguns homens que caminhavam por um rio foram surpreendidos ao encontrar mãos humanas em um avançado estado de decomposição boiando na água. Quando a polícia foi acionada e coletaram os restos, logo identificaram como sendo de Cruz Baltazar, a vítima que procuravam. Nesse momento então, José se tornou o principal suspeito, já que o rio onde foram encontrados os restos era justamente o que passava por debaixo da ponte onde ele morava. Ao checar os seus pertences, encontraram potes com carne, algumas roupas, livros, sapatos, documentos de várias pessoas e até alguns ossos humanos. Toda a carne encontrada nos potes se tratavam de carne humana já preparadas para o consumo. Além da carne, também foram encontradas vísceras humanas que provavelmente ele também as consumiriam. Mas as bizarrices não param por aí. Ainda durante as buscas no local, encontraram três cabeças humanas, alguns pés e mãos. Nesse momento, José Donahel Vargas Gomes foi preso e levado para ser interrogado. Para a surpresa do sargento que estavam interrogando, ele confessou tudo o que havia feito e contava nos mínimos detalhes todas as suas ações. E logicamente, sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento. Ele dizia que vivia naquele lugar há mais de 11 anos e que quando se viu sem a possibilidade de comprar comida, resolveu que as pessoas que passassem por ali seriam seu alimento. Já o número de vítimas, segundo ele, dentro de dois anos, ele teria matado um total de 10 pessoas. E que todas elas eram homens, porque segundo ele, as suas carnes eram melhores. Quando questionado a respeito das mulheres, ele dizia que suas carnes não lhe agradavam, já que era doce e tinha gosto de flores. Durante anos, foram reportados os desaparecimentos de várias pessoas que nunca foram encontradas. Quando verificaram os documentos encontrados na casa de José que ficava debaixo da ponte, alguns deles batiam com a identidade das vítimas desaparecidas. Em uma entrevista, José disse que uma de suas vítimas foi o seu vizinho, um homem que ele admirava e era muito boa gente. Na sua mente, ele sendo uma pessoa boa, logo a sua carne também seria. Contudo, José se dizia ser uma pessoa solidária. Em diversas ocasiões, dividiu com alguns dos seus amigos, também moradores de rua, alguns pratos que ele fazia usando a carne de suas vítimas. E segundo ele, ainda chegou a receber elogios por parte dos seus amigos, que diziam que ele tinha uma mão muito boa para cozinhar. Mal eles sabiam de que carne se tratava. José dizia que para selecionar as suas vítimas, ele escolhia sempre homens que corriam pelo parque. De preferência, homens que pareciam ser saudáveis. Trabalhadores que caminhavam distraídos pelo rio também acabavam virando comida para ele. A sua parte favorita do corpo eram os músculos do abdômen. Com os olhos e a língua, ele fazia uma sopa que dizia ser muito nutritiva. Ele dizia também que não gostava dos obesos, porque eles tinham muita gordura e colesterol, e que isso poderia fazer mal à sua saúde. Foram provadas apenas 10 mortes, mas acredita-se que ele começou a caçar e comer pessoas desde o ano de 1997. E suas vítimas podem passar de 40. Somente em fevereiro de 2010, ele foi apresentado diante de um tribunal, 11 anos depois de ser detido. Ele foi condenado a 30 anos de prisão e sua pena durará até 2029. José Donahel Vargas Gomes, o suposto primeiro assassino em série da Venezuela, nunca negou o seu gosto por carne humana. Alguns acreditam que ele não passava de um bode expiatório para uma rede de traficantes que matavam pessoas, e que a própria polícia dava a ele os corpos para que ele os comesse. Contudo, essa teoria nunca foi provada.